O que é que eu sou? Me come, me cospe, me beija Talvez você não me entenda Mas hoje eu vou lhe mostrar Eu sou a luz das estrelas Eu sou a luz do ar Eu sou as coisas da vida Eu sou o medo de amar Eu sou o medo do fraco A força da imaginação O blefe do jogador Eu sou o seu sacrifício A placa de contramão O sangue do olhar do vampiro E as juras de maldição Eu sou a vela que acende Eu sou a luz que se apaga Eu sou a bela do abismo Eu sou o tudo e o nada Por que você me pergunta Perguntas não vão me mostrar Que eu sou feito da terra Do fogo, da água e do ar Você me tem todo dia Mas não sabe se é bom ou ruim Mas saiba que eu estou em você Mas você não está em mim Estrela Eu sou o telhado A pesca do pescador A letra arde em meu nome Dos sonhos Eu sou o amor Eu sou a monta de casa Nos férias e parques do mundo Eu sou a monta de casa Eu sou a monta de casa Eu sou a monta de casa Eu sou a monta da sopa E o dente do tubarão Eu sou os olhos do cego E a cegueira da visão Mas eu sou o amargo da língua A mãe, o pai e o avô O filho que ainda não veio O início O fim E o meio O início O início O início Obrigado.